Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Corpo de brasileiro vai continuar congelado nos Estados Unidos em respeito à vontade do falecido. Produtores rurais não conseguem suspender processo de demarcação de terra indígena na Bahia. E ainda, candidata lactante consegue na Justiça direito a remarcar curso de formação de agente penitenciário. O STJ Notícias começa agora. A lei de drogas ou antidrogas existe há mais de 10 anos e em 2019 voltou a ser discutida com o intuito de atualizar a legislação. O objetivo é endurecer o combate ao tráfico e dar assistência a usuários e dependentes, de forma a minimizar os impactos e possibilitar a recuperação das pessoas. Na reportagem especial de hoje, nós vamos mostrar algumas propostas de mudanças na lei e como ela impacta o judiciário. É uma tortura, é uma tortura muito grande. As palavras são de uma mãe que luta contra o vício do filho há 15 anos. A família toda fica adoecida, os irmãos ficam frágeis. A gente sente que os irmãos ficam abalados, perdem a confiança. E é uma coisa assim, só quem passa mesmo sabe como é que é. O drama vivido por Marisélia é o mesmo enfrentado por milhões de famílias pelo mundo afora. Um relatório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes calcula que cerca de 5% da população adulta, ou 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos, usou pelo menos uma droga em 2014. No Brasil, de acordo com dados do IBGE, o registro do uso de substâncias como cocaína, crack e opioides saltou de 0,8% para 7,3% na última década. Entre as adolescentes do sexo feminino de 13 a 17 anos, o índice de usuários foi de 6,9% para 9,2% nesse período. Por causa dos números alarmantes e uma legislação desatualizada, o Congresso Nacional voltou a discutir sobre a lei de drogas no país. E para isso convidou um grupo de juristas e técnicos para elaborar um anteprojeto. A comissão foi presidida por dois ministros do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas e Rogério Schiette Cruz. O papel da comissão, elaboramos um anteprojeto, que não tem nem pode ter a pretensão de ser a palavra final no assunto. É o contrário, é a palavra inicial. Para que os senhores deputados e, quiçá, os senadores possam discutir a respeito. O anteprojeto apresenta alguns avanços, mas ele vai precisar ser revisto na Câmara dos Deputados para ter um objetivo que é de diminuir o encarceramento por drogas e melhorar a atuação do poder público no que tange aos problemas relacionados ao uso de drogas. A lei de 2006 é uma lei injusta. Ela é uma lei que pune os mais pobres, pune os negros, pune as pessoas que moram nas regiões mais pobres das cidades brasileiras. É justamente por essa discricionalidade que dá na hora da punição por uso ou tráfico de drogas. O texto entregue ao presidente da Câmara dos Deputados vai ser discutido pelos parlamentares. Ele prevê mudanças na tipificação dos crimes, o que vai possibilitar penas maiores quando se tratar de tráfico organizado. A alteração deve ter impacto no judiciário. O número de processos envolvendo tráfico de drogas representa uma grande parcela dos processos em tramitação. É um tema de extrema importância. Representa, juntamente com crimes de roubo, praticamente a metade de toda a jurisdição criminal no STJ. Ou seja, se nós identificarmos nos habeas corpus e recursos habeas corpus que decidimos, o crime que envolve o acusado que está ali como paciente ou é crime de tráfico e chega a quase 30% de tráfico, ou é crime de roubo. E aí nós temos vários outros crimes, mas esses dois somados representam quase 50% de todo o movimento criminal do Superior Tribunal de Justiça. O ministro explica que a ideia é que o Brasil siga uma tendência mundial onde usuários e dependentes não são penalizados pela justiça com a prisão. A comissão entendeu que seria mais proveitoso nós nos dedicarmos à repressão inteligente ao tráfico, principalmente ao tráfico relevante. Não é ao peixinho que está vendendo um cigarro de maconha na esquina. O anteprojeto propõe ainda a descriminalização do uso de drogas, limitado a 10 doses. A quantidade de uma dose será definida para cada tipo de droga. Nós estamos retirando do sistema de justiça criminal e, acima de tudo, do sistema penitenciário pessoas que não deveriam ser tratadas como criminosas. O direito penal deve ser reservado para aqueles que realmente cometem crimes e que merecem ser punidos com o rigor do direito penal. E quanto a esses, nós estamos mantendo o rigor do direito penal. Mas no mundo todo, praticamente todos os países do mundo estão compreendendo que aquele que faz um uso esporádico de pequenas quantidades de drogas não pode ser tratado como criminoso porque isso gera um encarceramento, gera uma série de problemas sociais, familiares, profissionais, que são muito mais graves do que as consequências pessoais que o uso das drogas possa trazer. Esse estabelecimento de doses seja um pouco mais alto e compatível com o nível de consumo dos usuários de drogas hoje no Brasil ou a gente vai estar criminalizando os usuários e ampliando uma tragédia social que é o encarceramento por drogas hoje. Vai ser muito importante a gente ter uma boa discussão sobre qual é essa quantidade que vai ser colocada. Para a Marisélia, do início da reportagem, é preciso mais apoio, tanto para os usuários quanto para as famílias. Ela lembra que adiantou a aposentadoria para ajudar o filho a largar o vício. Foram seis internações e hoje está confiante de que o pesadelo está finalmente chegando ao fim. Eu tive muito medo, assim, de perder ele para as drogas. Eu nunca aceitei, eu nunca aceitei que eu perdesse para as drogas. Falei, não aceito, eu não vou aceitar. Terceira turma do STJ decidiu que o corpo de brasileiro deve permanecer congelado nos Estados Unidos para respeitar a vontade do falecido. Duas das três irmãs queriam que o corpo voltasse ao Brasil para ser enterrado. Em julgamento inédito, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de preservação do corpo de um brasileiro em procedimento de criogenia em um instituto nos Estados Unidos. Este médico legista explica como funciona o método. O processo da criopreservação é uma tentativa de que possamos, num futuro, resgatar a vida de alguém que já morreu, usando tecnologias ainda não disponíveis. Para isto, nós vamos infundir substâncias crioprotetoras e congelar essa pessoa. Na ação, duas filhas do primeiro casamento contestavam a decisão da irmã paterna, filha do segundo casamento, que submeteu o corpo do pai, que faleceu em 2012, a congelamento nos Estados Unidos. Para as autoras, o corpo deveria ser sepultado no Rio Grande do Sul. No ano da morte, a primeira instância autorizou o sepultamento, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a continuação do procedimento de criogenia e a filha encaminhou o corpo para o exterior. No STJ, os ministros da terceira turma destacaram que a legislação brasileira não prevê, mas também não impede a realização desse tipo de procedimento e que deve ser considerada a manifestação de vontade do falecido, como explica esse advogado. A família, quando ela recebe o corpo da funerária, é ela quem determina, salvo se houver uma disposição expressa do morto, em testamento ou em documento escrito, ou nesse caso julgado pelo STJ por provas, outras, essa destinação vai ser dada para o cadáver desde que não haja a proibição de lei. A vontade dele tem que ser respeitada desde que não afronte regras do ordenamento jurídico, ou seja, desde que o que ele quer com o destino do corpo dele não cause violação a outras normas. Então, o falecido gostaria de ser cremado. É proibida a cremação? Não, pode cremar. O falecido gostaria de ser criogenado. É proibida a criogenia? Não, a lei não proíbe, então pode fazer a criogenia. Os ministros consideraram que não é exigida formalidade específica para confirmar a última vontade de uma pessoa e entenderam assim que o desejo do falecido era de se submeter ao congelamento pós-morte baseado no que disse a filha mais próxima, que conviveu com ele por mais de 30 anos. O relator ministro Marco Aurélio Belize ressaltou ainda que a legislação brasileira contempla formas diferentes de destinação do corpo e que assim há certa margem de liberdade para que as pessoas possam decidir entre sepultamento, cremação, entrega do corpo para fins científicos, entre outras possibilidades. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem sobre demarcação de terra indígena. Eu volto em instantes. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E agora nós vamos conversar com os nossos repórteres e saber quais foram os destaques da semana aqui no Superior Tribunal de Justiça. E nós começamos com uma decisão da Corte Especial onde um desembargador foi condenado à prisão. Quem traz os detalhes é a Jéssica Castro. A decisão da Maris é da Corte Especial que em outra ação penal condenou o desembargador a três anos, dez meses e vinte dias de prisão pelo crime de concussão. Na ação penal 841, ele foi denunciado por vender decisões liminares durante plantões judiciais. Por causa das duas condenações, o colegiado condenou Carlos Feitosa à perda do cargo de desembargador. O relator da ação penal, ministro Herman Benjamin, destacou que além das provas colhidas nos autos serem reais, houve grandes movimentações financeiras e aquisição de bens por parte do magistrado e do filho sem comprovação da origem e do destino para impossibilitar a identificação. Ainda de acordo com o relator, o desembargador fez do plantão judicial do Tribunal de Justiça do Ceará a autêntica casa de comércio, estabelecendo um verdadeiro leilão de decisões. Em relação ao filho, a Corte Especial fixou a pena de 19 anos e quatro meses em regime inicial fechado por vender decisões do pai e fazer publicidade da venda de liminares. Obrigada, Jéssica. E da Corte Especial nós vamos para a quarta turma, onde um habeas corpus foi concedido para evitar que um bebê fique em abrigo até a definição da guarda. Quem está lá e traz os detalhes é o Jesus. Correto, Damares. Com base no princípio do melhor interesse da criança, a quarta turma concedeu habeas corpus para evitar o recolhimento do bebê em abrigo e mantê-lo sob os cuidados do casal com o qual convive, até que o mérito da ação de guarda seja julgado. De acordo com os autos do processo, os pais biológicos não teriam condições psicológicas e financeiras de cuidar do bebê. A mãe é soropositiva e a menina nasceu com sérias complicações de saúde, necessitando de tratamento médico. Os pais biológicos entregaram a criança ao casal adotivo com um mês de vida. Na tentativa de regularizar a situação, o casal ajuizou o pedido de guarda com a autorização dos pais. Em ação proposta pelo Ministério Público, foram determinados a busca e a apreensão da criança e o recolhimento a um abrigo. De acordo com a ordem judicial, houve fraude no cadastro de adoção. Obrigada, Jesus. E você, Cátia, o que nos traz da sexta turma? Damares, os ex-ministros consideraram ilegal decisão que quebrou o sigilo telefônico do ex-vereador de Ribeirão Preto, Antônio Carlos Capela Novas, no âmbito da Operação Sevandija. A operação investigou uma organização criminosa formada por políticos e empresários para a prática de delitos contra a administração pública do município. Para a sexta turma, a representação do Ministério Público, que serviu como fundamentação da medida judicial de quebra de sigilo, não apontou indícios razoáveis de participação do ex-vereador no crime de corrupção passiva, violando os pressupostos legais exigidos pela Lei 9.296, de 1996, e, por isso, a ilegalidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas do ex-vereador. Tá certo, Cátia, muito obrigada. O Giro de Notícias fica por aqui, mas eu encontro vocês na próxima semana. Tá certo? Bom, por unanimidade, a primeira sessão negou os mandados de segurança em que produtores rurais buscavam suspender processo de demarcação de terra indígena na Bahia. Índios da tribo Pataxó acompanharam o julgamento no plenário da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Os mandados de segurança preventivos foram solicitados por produtores rurais do sul da Bahia. Uma tentativa de evitar que o Ministério da Justiça permita a conclusão do processo administrativo iniciado pela FUNAI para ampliar a reserva indígena de Barra Velha. O procedimento administrativo era para revisar uma demarcação de terras feita pela própria FUNAI em 1991. O motivo? Os 8.627 hectares destinados inicialmente aos índios pataxós da região eram insuficientes. Correspondiam a menos de um sexto da área a que eles sempre tiveram acesso. Por isso, a FUNAI optou por uma nova demarcação, ampliando de 8 para 52 mil hectares. Os produtores rurais alegavam que a revisão da demarcação feria leis e jurisprudências sobre o assunto e iniciaram uma disputa judicial contra a União. Enquanto isso, a proposta de revisão da demarcação estava paralisada no Ministério da Justiça. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, concluiu que a ampliação das terras indígenas não fere leis e jurisprudências, como argumentaram os produtores rurais. Para ele, os vícios processuais presentes na primeira demarcação abrem caminho para a revisão. Efetivamente, a regra é essa. É verdade essa ampliação. Mas há, no próprio precedente do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade, ali de dentro do prazo decadencial, ou seja, dentro do prazo dos cinco anos, haver um processo se porventura, se porventura vícios no processo originário tiverem ocorrido. O voto do relator foi acompanhado integralmente pelos demais ministros da primeira sessão. Por unanimidade, o colegiado negou os mandados de segurança e revogou as liminares que impediam a continuidade do processo administrativo para a ampliação das terras indígenas. O cacique Surui Pataxó acredita que a decisão do STJ evitou o flagelo da tribo. O que poderia acontecer é a gente tirar nosso povo onde está delimitado nosso território, 52 mil, né? Nosso povo poderia sofrer, poderia morar nas estradas, nas barras dos viadutos. Isso que ia acontecer com nós. Se a gente não tivesse o voto afavorável a nosso lado, a gente poderia perder muitas crianças, né? Muitos anciãos, né? Dentro do contexto, assim, da nossa história, né? Os ministros da terceira turma decidiram que o desconto por pontualidade para pagamentos de aluguel feitos dentro do prazo não impede que seja cobrada multa caso o inquilino atrase o pagamento. Como forma de incentivar o pagamento das mensalidades sem atraso, muita gente estabelece o abono de pontualidade no contrato de aluguel. O desconto pode variar de 10% a 20%. É um ato de dar um incentivo a quem tem a obrigação de pagar, realizar tal pagamento dentro do prazo estabelecido. No caso analisado, um locador entrou na justiça com ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis e taxas. O contrato de locação estabelecido definia tanto uma política de desconto de 20% em caso de pontualidade no pagamento quanto uma multa de 10% em caso de atraso. Em primeira instância, os pedidos foram aceitos. O contrato de aluguel então foi rescindido e os inquilinos foram condenados ao pagamento dos aluguéis vencidos acrescidos de multa moratória. Já o Tribunal de Justiça do Paraná determinou a exclusão da multa por entender que houve duplicidade na cobrança. Mas na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento foi outro. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, observou que embora o abono de pontualidade e a multa moratória sirvam para incentivar o cumprimento de uma obrigação, existe uma diferença em relação às aplicações. Enquanto o abono é uma sanção positiva que tem a finalidade de recompensar o pagamento do aluguel adiantado ou na data combinada, a multa é uma sanção negativa aplicada em casos de inadimplência e busca punir o devedor, como explica o advogado. A multa é uma penalidade e a penalidade é prevista no contrato que tem como cunho, como tem como finalidade, punir aquela pessoa que não cumpriu com a obrigação dela. Então, no caso do contrato de locação, aquela pessoa que tinha efetivamente a obrigação de pagar o seu aluguel dentro de um determinado dia, dentro de um determinado prazo, e ele deixou por qualquer motivo de pagar aquela obrigação, ele vai ser punido com a multa contra atualmente pactuada. Com o provimento do recurso, a ministra determinou que além de perder o abono de pontualidade, os inquilinos devem pagar os aluguéis em atraso com a multa de 10% sobre o valor. A decisão foi unânime. Depois do intervalo, você vai ver, candidata lactante consegue remarcar a participação no curso de formação de agente penitenciário. Eu volto já. A STJ Notícias está de volta. Uma candidata aprovada para o cargo de agente penitenciário em Minas Gerais conseguiu o direito de remarcar o curso de formação por estar amamentando. A decisão é da primeira turma. O recurso julgado pela primeira turma do STJ foi apresentado por uma candidata aprovada para o cargo de agente penitenciário de Minas Gerais. O curso de formação foi a última etapa do concurso público. Ela foi convocada quando a filha estava com um mês de idade e se sentiu impedida por não estar em condições físicas e psicológicas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais discordou e caçou a liminar que permitiu a candidata passar pelo mesmo curso em uma data posterior. O relator aqui na primeira turma do STJ, ministro Gurgel de Faria, afirmou que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal entendem que realmente não há direito a remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais, exceto se previsto em edital. Mas observou que nos casos de gestantes o STF tem considerado possível a remarcação do teste de aptidão física que vem antes do curso de formação. Por analogia, o ministro Gurgel de Faria estendeu o entendimento ao curso de formação. Ele frisou que a Constituição Federal garante o direito à saúde, à maternidade, à família e ao planejamento familiar. O relator destacou ainda que todas as mulheres estão impossibilitadas de praticar atividades físicas estando totalmente voltadas para a amamentação e cuidados com o recém-nascido. Este professor de direito administrativo afirma que o curso de formação exige dedicação exclusiva em período integral. O curso de formação é a etapa do concurso. Uma reprovação no curso de formação te elimina do concurso. Uma mulher que está lactante teria que fazer um expediente pelo menos oito horas. É o que normalmente acontece no curso de formação. Então, qual seria o grande prejudicado? primeiro, a criança. Porque se ela fosse servidora pública, ela estaria de licença gestante de lactação. No curso de formação, ela guarda essa prerrogativa constitucional. Essa proteção é primeiro para a criança e depois para a mãe e para a sociedade como um todo, porque está guardando esse afeto, esse cuidado especial da mãe com a criança. O Superior Tribunal de Justiça recebeu a 11ª semana jurídica do Instituto de Educação Superior de Brasília. O tema deste ano é o uso das novas tecnologias para o exercício da profissão na era digital. Magistrados, integrantes do Ministério Público e professores mostraram que as novas tecnologias tão presentes na vida dos estudantes também são peças importantes para o Judiciário. O ministro Vilas Boas Cueva apresentou um painel sobre o uso da inteligência artificial nos tribunais e garantiu que os avanços tecnológicos são aliados e não inimigos dos futuros profissionais do direito. Eu não acredito pessoalmente que nós substituiremos os humanos o elemento humano sempre será essencial para fazer a ponderação de valores e aplicar a norma adequadamente ao tacho concreto. Acho que não precisamos temer essa distopia que alguns propagam, mas nós temos que nos preparar para essa nova realidade com a criação de filtros, regras, princípios e critérios de auditabilidade dos sistemas que permitam garantir uma transparência e uma eficiência para esses sistemas. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, reforçou a ideia. Para ele, quando se trata de direito, o ser humano é insubstituível. Quando nós falamos de inteligência artificial, todo mundo pensa, não, a máquina vai decidir, a máquina nunca vai decidir, a máquina vai informar. A decisão será sempre da mente brilhosa do ser humano. A tributação dos serviços que surgiram com as novas tecnologias foi o tema do painel apresentado pelo ministro Gurgel de Faria. Aquela publicidade, ela está aqui na França, mas na verdade ela foi vendida na Irlanda, ela foi vendida em outro país. Como é que você vai tributar isso? Nesse mundo digital, nesse mundo de uma economia digital, são muitos os temas que precisam, os nossos legisladores, principalmente, ficar alertas para que as empresas não fiquem ganhando muito dinheiro sem uma tributação adequada, porque o nosso legislador está sendo lento, o nosso legislador não está acompanhando a rapidez da inovação. Samuel Augusto é aluno do sétimo semestre de Direito. Ele ficou surpreso ao saber que as novas tecnologias estão cada vez mais presentes no judiciário brasileiro. Dentro do Direito, eu tinha conhecimento de poucas ferramentas de inteligência artificial. PJE, algumas outras, eu não conhecia a maioria de que eles falaram agora. O STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima semana, eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Mas não se esqueça, você também pode acompanhar o que acontece na corte pelas redes sociais e pela página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.